Olá galera, eu sou o Friends of the Blast King Rock Gamer e bora jogar um pouquinho de... Oh yes baby, vamos voltar aqui com o nosso detonado que vocês tantos estavam esperando E como você se lembra, a gente tem as tantas fadinhas lá que a gente pegou no cozinho daqui Então o que a gente vai ter que fazer, a gente tem que se teleportar lá pra... Pro lugar onde tinha o filho da puta lá, que tava soprando na gente Hum, vamo lá Merda Desculpa, eu tinha esquecido porque é o seguinte A merda do meu controle, pelo menos não é uma merda É um ótimo controle, o controle de Xbox Só que o que acontece, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Joypad Eu coloquei os três botões C's de equipar no B, Y e no RB Então, é, não ficou tão bom assim Então vocês vão ter que vir pra cá no Snowhead Pelo menos eu penso que é no Snowhead, é no Snowhead Ah, sim, é sim Logo que a gente chega lá Nosso amiguinho Goron gigantesco, pra caralho, vai tá aqui esperando E aparentemente ele não se lembra de porra nenhuma Vamo botar aqui nossa máscara de... Coelho da Playboy Ah, vamo de Goron mesmo E aí, é, ficou mais quente o lugar, aparentemente, entende Pelo menos voltou a temperatura, não sei como Bom, agora a gente chegou aqui na fadinha Na nossa fadra madrinha gorda pra caralho Feia pra cacete, com as tetas de cone E ali está Ah, tira esse monstruoso da minha frente Essa verruga na cara dela O que aconteceu com sua sobrancelha, tia? Você é feia pra caralho É, pelo menos ela nos dá um pouco mais de magia Um pouco, né? Vamos lá E aí, tá batendo uma punhetinha Gozou Vamo lá Aí, agora temos o dobro do que a gente tinha de magia Venha me ver quando você tiver com a magia baixa Caralho, eu não vou te ver o cacete, véi Isso é feia pra cacete, véi Pronto Vocês podem perceber que até os lobos Escongelaram com esse frio, tá vendo? Não tem mais neve neles, vamo descer aqui Uau O robo caiu Verece, nossa, muito boa Verece Vamo lá Não Ah, merda, que eu era aqui Ah, por isso que é Foi o chote mais fácil Vamo lá Por que que eu tô fazendo isso? A gente pode teleportar Tá Pra você prosseguir na história Desde o momento que a gente parou Você vai ter que ter terminado o segundo tempo Até o final do primeiro dia E isso vai te dificultar um pouco Porque isso vai fazer com que Você tenha que refazer o templo Voltar no tempo Voltar no tempo E refazer o templo Mas não se sinta a vontade De esquecer de falar com a fada madrinha Vai falar com ela Porque senão você vai perder as fadinhas Até aí, pessoal Bom, galera Logo que vocês chegarem no templo Se lembrem que Vocês vão perceber que É... Vai aparecer esse... Vai aparecer um laser Laser não Um teleporte É... Aí, isso mesmo E você vai conseguir É... Chegar no chefão logo Assim, pisando aí Você não precisa passar por todo aquele processo chato De pegar a chave Do chefão Então, pelo menos a gente não A gente nos ocupa De ter que passar por todo aquele sufoco Que foi O... Segundo... O décimo terceiro episódio Bom Eu vou vencer a chave Rapidinho E depois eu volto Na hora No horário No lugar onde eu estava Você lembra que você já tinha que ter pegou a fadinha Se vocês... É... Se vocês não voltaram no tempo Peguem a fadinha Porque se vocês voltarem Vocês perdem ela Tá? Só falando Saibam disso Aí, galera Vamos dar pra... Continuidade ao nosso detonado Desculpa pelo Fato de eu ter Terminado o jogo Ainda não ter Não ter sido, tipo No primeiro dia Eu deveria ter avisado isso pra vocês antes É que só agora Que eu fui fazer o... Digamos Gameplay de teste Eu não tenho o nome muito Preciso pra isso Mas acontece Vocês vão precisar de uma graninha Logo aqui Pra poder Fazer um negócio sítio Que é muito importante Pra que vocês consigam Ganhar a nova espada Vocês vão ter que pegar a grana Pelo menos a espada Mais fortuna Vou ter que entrar aqui Nesta casinha aqui Malucona Eu não sei se eu Tinha entrado aqui Não me lembro muito bem Mas eu me lembro que Quando a gente entrou Pelo menos Quando você entrava E a gente não tinha vencido o chefão Esse cara aqui tava congelado E não dava pra gente descongelar ele Com nada Entende? E aí, filho da puta Acorda? Bom, vamos falar com ele Ah, é Hugo 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 Ah Um Visitante não Um Consumidor É, uma coisa assim Da Bora O nosso consumidor Ah, tá Faça um pouco de café Pra nosso Para o nosso visitante Vamos chamar ela assim De uma forma mais rápida Agora, então Deixa eu olhar Na sua espada Hum Tudo bem Pra você Reforjar ela Você vai precisar De 100 rupis E vai tá É Vai tá Feita Até o Dia seguinte Hum Nos dê a sua espada Enquanto isso Você ficaria sem ela É Depois disso Você vai poder usar ela 100 vezes 100 batidas Até que Ela Volte a sua Forma original Sim Eu vou reforjar Reforje-me ela também Você precisa de 100 rupis Logo após isso Você vai ficar sem a sua espada Sua espada vai ficar lá Ele vai tá Fazendo a sua espada E pra onde que nós Vamos ter que ir agora Nós vamos ter que Ir Pera aí Deixa eu só ler Que plaquinha é essa No red Você vai ter que ir Pro caminho Pera aí Pera aí Ah não Não é aqui Mas Tudo bem Que a gente tinha que achar um lugar Com um gorão grandão Vamos entrar nesse buraco Eu não tinha visitado esse lugar Vamos dar uma olhadinha aqui Um baú Deve ser grana Geralmente esses buracos Não tem muita coisa assim Interessante neles Ó Foi 20 rupis Nada demais Não caia na água Mesmo que aqui Seja um lugar De gorons Se você cair com um goron Na água O que acontece É que você acaba Meio que Afogando Né Magicamente o Tingle Reapareceu ali Ou apareceu Perdão Vamos lá Logo depois de você ter feito isso O que você vai querer fazer É vir Atravessar essa ponte E chegar naquele buraco E chegar naquele buraco ali Isso Entra naquele buraco Não teve graça Eu sei Logo que vocês entrarem nesse lugar Vocês vão achar um goron Muito maior do que os gorons são Isso daí É um goron que vai vender pra nós Um powder keg Só que pra ele poder vender pra gente A gente tem que ter Uma certificação E pra isso a gente tem que fazer um Um teste pra ele Ele vai dar um Powder keg Pra gente A gente vai ter que Destruir uma pedra gigantesca Que tá ocupando A corrida dos gorons Pegar aqui E agora você vai ter que sair correndo pra lá Com esse powder keg Ele tem um tempo limitado Então você não pode Ficar dando Bola pra qualquer coisa Não Ô filha da puta Taca idiota Você lembra que se ele explodir na sua mão Você vai ter que voltar aqui E pegar um outro Então cuidado É O meu já tá até Puta Meu goron Você é muito burro Cara Você é muito trouxa Faça alguma coisa de útil Ae A gente vai ter que sair correndo pra lá Porque senão O negócio vai explodir Ah Meu Deus do céu Bom Vamos lá Pegar o caminho que você achar mais rápido Ou aquele que você vai se sentir mais seguro Que você não vai cair Porque O jogo não te deixaria com acesso a dois caminhos E só um seria o correto Só numa Num jogo específico Que tivesse essa intenção Fazer se passar por esse desconforto De ter que avaliar qual deles é Enquanto você tem Que? Pega a filha da puta Por que você deixou cair? Mano que jogo bugado Caralho Que merda Nada acontece nisso Entende? Eu tô lá de boa Faço Minigameplay Antes de tudo De boa Mas não Tente ser rápido Pra você não gastar muito tempo Ali está o nosso destino Agora é só você descer E esperar Só que não entra ali Você volta Pra poder falar com o gorão grandão Eu acho melhor fazer assim Porque no final das contas Senão você vai Tipo Entrar lá Fazer a corrida Que a gente vai ter que fazer uma corrida De Com outros gorões Pra poder pegar uma Areia Dourada Pra poder falar Pra poder fazer a nova Outra espada E Então o que você vai fazer Você vai fazer aqui Logo após ter feito isso É só você voltar E falar com aquele gorão lá E dizer pra ele Que você conseguiu Terminar Foda-se Esse bicho escroto Com Uma Qual o nome? Com uma cueca De Saco de Pão Bom Vamos dar continuidade Aqui pro nosso gameplay Logo após ter feito isso Você vai voltar É Rum Com aquela Aquele mesmo lugar Onde você estava Ou você pegou o powder keg Com aquele Tiozinho lá Eita porra Ae Voltando aqui É só você falar com esse cara Parece que você conseguiu Foi meio mal pra mim Ter colocado num teste Tão Perigoso assim Eu quero Te dar isso Em Como forma de Como forma de Não agradecimento Mas de desculpa Aí ele nos dá Um powder keg Temos um powder keg Isso é tão legal Não é? O que eu fiz isso? Não sei Vamos lá Logo após ter feito isso Você vai querer Voltar Lá pra aquele mesmo lugar Onde tinha aberto O que é meio chato Que é um desconforto Que você vai ter que passar Depois de ter feito aquilo Mas é só pra você Não se esquecer De depois Não, 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 não Simplesmente Fazer a corrida Dos guruns Com aquilo a gente vai conseguir Uma areia Mágica Uma coisa assim Então vamos lá Sai 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 Aí Chegamos na corrida Dos guruns Essa corrida é meio difícil Tenho que ser muito sincero Tá? Vamos lá Se você perder Você vai poder Refazer de novo Essa corrida Mas ela vai te dar Um negócio legal Que é A areia mágica Se lembrem de dar partida Logo que o primeiro Número sair O último número sair Vamos lá O primeiro Ó Dois Um Não Não seja estúpido Você tem que calcular direitinho Pra que você saia na vantagem Dois Um Aí ó Os outros guruns São mais rápidos Que você Tá? Então tenha cuidado No meio do caminho Vão ter alguns potes Estilo aqueles ali E tente sempre Fazer caminhos Que sejam Ah! Que sejam Mais fechados Que daí você consegue Chegar ao seu destino De uma forma mais rápida Não posso deixar ele ganhar Não! Não! Ele vai ganhar! Ah! Ah! Merda! Ah! Perdi! Merda! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou conseguir! Ah! Vamos lá! Vamo lá! Isso! Vamos! Vamos! Ah! 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 Primeiro lugar! Ah! Logo que nós conseguimos Nosso amiguinho aqui Gordo do caralho Vai conseguir Nos encher mais o saco Nos dando Areia Porque eu não falei Que ele ia me encher no saco Eu não entendi Bom Tudo bem Logo após ele ter feito isso Arrote Você vai conseguir Muita coisa com isso Depois você até pegou A sua coisinha lá Isso! Não! Não caia na água Não seja boa Que nem eu fui Volte para a casinha Dos bichos lá Não era pra esse lado Dun 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 A gente pode Se teleportar Para Ah! Mountain village Snowhead Mountain village Ae! Vamo lá! Mountain Não é mountain Mas tanto faz Se vocês entendem Tá ok Logo posso chegar A aranha aqui Sigam rumo A casinha Sigam rumo Nossa! Eu sempre quis falar Uma coisa assim Vamo lá Mas Antes de você entrar Acelera o tempo Faça a música De pular O O dia Desculpa galera Meu pai tava me chamando aqui Mas vamo continuar Um pouquinho Vamo Agora Arrotar Peraí Peraí E Não deu certo Merda Bom vamo lá Vamo lá Agora consegui Peraí Vamo lá Eita Eita porra Ah caralho Só um segundinho Galera Não Vou deixar tocando É Bom Logo após ter feito isso Ah Só um segundinho Galera Ai galera Desculpa aí Ter Assim Assim Incômodo Vamo lá Vamo lá Continuar Sim Tá Foda-se Apresentação Logo após esse comecinho A gente vai poder entrar Aqui nessa De novo na casa E ele vai dizer que nossa Espada tá pronta E é só É uma espada que Realmente tem Uma característica Muito Muito assim Boa Vamos dizer assim Realmente Muito positiva Ela tira O dobro de dano Da outra Então Yes Muito mais forte Só que o problema Dessa espada É que é o seguinte Ela Ela só funciona É até 100 hits Quer dizer Do que eu me lembro Tinha uma Uma marcação Da sua espada Você vinha aqui E dizia quantas vezes Você consegue usar ela Aí você bate ela Em algum lugar Não É Você consegue usar ela 100 vezes 100 hits Né Por 100 rupees Agora Se você quer uma espada Que É Infinitamente Ela vai durar E que ela Funcione Com o dobro de dano Você fale com ele Né E aí ele vai falar Que a gente só vai poder Reforçar a nossa espada Se a gente tiver A O pó Dourado E como nós temos É só você Na hora que ele falar Press start To open the select Item screen É só você Selecionar Apertar start Selecionar o seu O seu pó de ouro Colocar ele Nos seus itens ali Equipados E apertar o botão Que ele tá equipado Você vai mostrar pra ele Ele vai pegar a sua espada E vai reforjar De graça Assim legalzinho Eu gostei disso Porque Você não precisa gastar mais 100 rupees Com esses filhos da puta Agora É só vocês Você pode pegar um sulpice Enquanto isso Mas Não sei Não recomendo Porque sei lá Você pode fazer muita coisa Assim No meio tempo E Que iria te ocupar o tempo E você não Sei lá Não dá vontade de fazer Entende Eu não vou fazer Porque Eu não me sinto muito Confortável com isso Mas acho que vai me trazer Muitos benefícios Bom Noite do segundo dia E agora Você vai ter que Ir para o último dia É Desculpa se eu tiver Sei lá Meio cansado Ou Não sei Não tiver fazendo Nenhum comentário Assim É Random Que não tenha nada a ver Com o gameplay E não tenha conseguido Raciocinar um pouco Assim direito Mas É Eu não sei Eu fui dormir um pouco tarde Turmais Que é feriado Prolongado E a gente fica A vontade No final das contas Isso não é muito bom Mas É Aí ó Conseguimos nossa Super fodástica Espada Foda pra caralho Muito foda Essa espada Cara Eu adoro ela Aí a gente pode usar ela Infinitamente Sem poder Ter nenhum problema Então é só A gente sair daqui A gente conosco Ganha De graça Um negócio Para segurar ela E Ó só Além dela ser maior E ter um alcance Muito maior Também Ela Ela É muito mais forte Uma coisa que eu fico me perguntando É que assim No Ocarina of Time O jogo anterior A esse daqui O Link Ele não podia usar Espadas Que fossem Tão grandes Como essa daqui É Entende Então eu fico me perguntando Será que o Link Será que realmente Isso é Bem aplicável Eu não sei Eu achei meio errado Isso Entende Porque a lógica Deveria se aplicar Também aqui No Majora's Mask Mas não é bem O caso Bom Agora a gente vai voltar No tempo Aí E logo que a gente voltar No tempo A gente vai estar salvando Então é uma coisa muito legal Porque a gente vai ter Nenhum problema Como eu tive Sei lá Uns 3, 4 episódios Atrás Bom Sem problema Vamos lá 72 horas sobrando Logo que você ter chegado Nessa Nessa Nesse cenário aqui Você pode Ir logo pegar Aqueles 100 rupis Que estão sempre Muito bem Localizados Tem mais 100 rupis Em outro lugar Aqui No Ali Com aquele bichinho Ali Mas não sei se é uma boa ideia A gente de novo Tem que ir lá Usar nosso código Mas se vai ser acabado Nosso E-vlog De terceiro episódio Eu acho que não vai ser legal A gente fazer isso agora Não sei Seria conveniente Se você pegasse mais Alguns subis Vamos lá Pronto Pode falar com esse tiozinho aqui Filho da puta Abra o seu livro Shhh Cookie Cala a boca 3, 4, 5, 1, 2 É bem fácil Passa esse nosso Esse nosso código 2 Tá Shhh Vamos lá Não Não era isso que eu queria Feito Vamos lá A gente pode descer aqui Acho que pra virar pra esquerda Eu diria Ignorar esse filho da puta aqui Chegar aqui e explodir essa parede Aê Conosco Temos mais 100 Convenientes Rupis Tchan 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 Ah não Tá Foda-se Bom Vamos lá Mudar de máscara Pra que não foda conosco Já temos o nosso suficiente E com isso Nós vamos voltar Pra um lugar lá de compras O Acho que é O Oeste da cidade Isso mesmo Vamos lá Acho que é só a gente chegar aqui na loja de bombas E vamos comprar um pouco de powder keg A gente não pode comprar quando criança Então sabe como é que é né Tá Então o que você vai ter que fazer É pegar O seu goron Falar com esse gordão aqui E comprar um powder keg Yes Temos um A gente só pode carregar um Então Sabe como é que é né Ele custa 50 rupis Muito mais barato do que lá na Goron Village Então Também não tem muito sentido Mas não tem problema Vamos lá Após a gente ter feito isso O que você vai precisar É pegar a sua ocarina Uou Que leg foi esse E teleportar para Ahn Pera aí Só chegar no meu lugar Acorda o gospo E teleportar para Milk Road A gente já tinha ido lá Acho que era pra fazer a corrida Uma coisa assim Não era De cavalo Tinha uma corrida Eu esqueci Provavelmente era isso mesmo Bom Acho que era uma coisa De cavalo aqui É Já teve o risco aqui Pronto Logo você Depois de ter feito isso Vai ter nosso amigo de Nosso amiguinho ali Tentando quebrar Essa pedra aqui gigantesca E aparentemente Ele tem medo de pedra De bombas né Que é uma coisa interessante né Vamos fuder com esse cara Legal Só você selecionar O seu powder keg A gente não pode Eita porra Aí ó Só você deixar Esse powder keg Ali perto do negócio Esperar ele explodir aqui Mas tá tudo certo Você percebeu que O nosso amiguinho Viadinho aqui Se distanciou da bomba E por que tá travando tanto Ah é Não sei porque tava travando Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vai explodir essa pedra gigantesca Logo depois disso Só um segundinho Aí galera Vamos ver se agora vai melhorar Porque eu acabei de fechar Alguns programinhas aqui Talvez poderia ter sido isso Que tava Me ocupando um pouquinho De memória RAM O meu computador Tem uma capacidade de memória RAM O suficiente Pra poder ocupar Assim Pelo menos Um jogo por vez Então Acho que não tem problema Não sei Ali está o nosso cavalinho Achamos o nosso cavalinho Que no começo do jogo A gente tava procurando Tava em cima dele E o filho da puta E o filho da puta Do Skull Kid Roubou da gente Nosso cavalinho Nosso cavalinho Tá Tire sua máscara E fale com essa putinha E fale com essa putinha aqui Essa putinha aqui Fale putinha Ah Não vai travar agora não Né bicho Tá Oi Quem é você Meu nome é Romani Me deram o mesmo nome Que esse rancho tem Qual o seu nome Augusto Beta Augusto Beta Ah Esse é um nome legal Mas Que tal Hopper Não sei o que é bem isso Mas Grass é grama Esse é um nome Que Romani Te deu Você tá usando Essas roupas verdes E você Sei lá Balança Quando anda Tá bom Então Grasshopper É o seu nome Romani Está praticando Pra hoje A noite Pra hoje A noite Eles estão vindo O sol Está vindo Pra terra Eles vêm Toda vez de noite Todo ano Quando O carnaval Se aproxima Aí Lá vem Aí vão vir Esses bichos Com tentáculos De Sei lá Cocô a beans Eles Vêm Dentro de uma Bola Brilhosa Muitos Deles Vêm Para cá E aí Quando eles Vêm para O barn Eu esqueci Que era isso Era Celeiro Eles pegam As vacas Minha Minha irmã Mais velha Não iria Acreditar em mim Mas Romani Precisa Proteger As vacas Acho que Essa tinha Meio retardada Mas tudo bem Porque ela Sempre está falando Em terceira pessoa E se referindo A si Mesma É Bem estranho Não trava agora Filha da puta Galera Acabou de acabar a luz Por algum motivo Não sei qual que é Mas Eu fiquei Puto da vida É claro Mas Bom Vamos voltar Estou precisando De um assistente Por agora Você quer tentar Sim Ok Vamos lá Agora é o espírito Sei lá Então Vamos agora Direto para a estratégia Eles vão aparecer Em toda parte do rancho Você vai ter que Atirar Mirar neles Chegar devagar E atirar neles Com flechas Porque daí Eles não conseguem Entrar Entendeu Tá Ok A gente vai ter que Andar com um cavalo Ela vai propor um teste Andar com um cavalo E atirar Em vários desses Bichinhos aí Com uma flecha Você aperta B Você atira nesses bichos Vamos ver se deu certo É fez uma musiquinha legal Não sei se Ela aceitou E foi legalzinha Mas lembre Mesmo que você Se você Não conseguir Deixar ela impressionada Você vai conseguir Ganhar o prêmio Que seria A Música Da Apple Aí ó Tá É a mesma Música Do Ocarina of Time Então Talvez Quem já jogou Não tenha Tanta dificuldade De se lembrar Só que ela canta mal Pra caralho Vem Tá Que pariu É Que que é isso Eu não fiz nada Porra Lá 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 Essa é A música Da Apple Ok Tá Então Ela tá perguntando Se a gente conseguiu Entender o que ela Quis dizer E O que a gente tem que fazer É Ajudar ela De noite Às duas da manhã A matar esses bichos Que vão chegar aqui E tentar Entrar dentro Do celeiro Então Vamos pular o tempo Até chegar Às duas da manhã Você também poderia pegar dinheiro Fazer um montão de coisa Enquanto isso Lá 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 Mas eu prefiro Não fazer isso Prefiro logo De hétero No ponto Galera Eu só queria relembrar Vocês É que a gente vai ter que usar A gente vai ter que usar o arco e flecha Nessa aventura Né Vamos dizer assim Muito estranho Falar isso Mas Primeiro que eu recomendo Que você deixe o tempo Devagar Porque daí o que acontece Os aliens Eles não vão chegar muito perto do celeiro Com tanta rapidez Vai ser mais fácil Você acertar Eles com o arco e flecha E uma outra coisa Que eu insisto Para vocês fazerem É pegar a flecha Porque senão Imagina você acabar No meio da batalha E ele entrar no celeiro E você perder Entende Se você perder Na batalha contra o celeiro Não sei se vocês querem saber O que acontece Mas Spoiler A menininha vai estar Dentro do celeiro E ela vai ser pega Pelos Bichos Entende Bom Uma coisa que é interessante Da Apple Né Que você pode passar Em cima do Das coisas E já logo pegar O que eles droparam E também Destruir As coisas Entende Ó Tá bom Já pegamos aqui Várias flashes Então tá ok Daqui a pouco eu volto As duas da manhã Aí galera Logo que a gente chegar aqui Já são uma da manhã Aqui no jogo Aproveite Já pegue a sua alcarina E coloque Logo que aquele solzinho Tiver No lado esquerdo Desse cristal Já toque a música De deixar o tempo Mais Devagar Aí Pronto Pronto Ah merda Aí Pronto Se lembra que toda vez Que você volta no tempo Essa música Ela é desabilitada Tá Agora o tempo Vai ficar devagarzinho Vai demorar só um pouquinho Pra você poder Chegar na Lá pro no Pra chegar a hora Que os aliens vão chegar Mas é o seguinte A estratégia é o seguinte Não fique em cima da epona Parece que é o truque Mas não é Porque o que você vai ter que fazer Você vai ter que Você vai ficar muito mais fácil Se você ficar Fora da epona Entende Você vai ter que se aproximar Perto dos aliens Que estiverem perto do celeiro Muito rápido Eles ficam re-spawnando De uma forma Com que você tem aqui Toda hora Tá Diminuindo a quantidade Que eles vêm Então Não gaste muitas flechas Com eles E simplesmente Fique ao redor Do celeiro Quando realmente estiver ameaçando Mate o alien Entende Ameaçando de estar Sei lá É Um centímetro Do celeiro No mapa Eles vão aparecer Como pontos brancos No mapa Que pode confundir você Com as portas Então Toma cuidado Tá O que você mais deve Se preocupar mesmo São com aqueles que aparecem É Ao redor Daquele lado Só que se você ficar Muito olhando pra eles Vai ter um aqui atrás Que vai poder Chegar muito perto Do celeiro Então fique Atento a Esse daqui também Entendeu Bom Vamos lá Ah não Pelo amor de Deus Espera só um segundinho Galera Aí galera Vamos dar continuidade aqui Era o Nick Falando comigo lá No facebook Aí ela vai entrar No celeiro E aí que vai começar A nossa aventura Vamos lá Aiá 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 Cadê a porra Do filmezinho Ela tava dando umas dicas Ela disse que daqui a pouco Vai começar a batalha Vamos lá Aí Venham aliens Estou esperando por vocês Eu acho que é as duas e meia Que eles vão chegar Só esperar um pouquinho Que eles vão vir Cala a boca Épona Cala a boca Cala a boca Cala a boca Só com a sua cavadia Porra Filha da puta Vamos lá Aí ó Vixi Ó os aliens malucões ali Vamos tomar conta aqui Daqueles que já estão perto Do celeiro Eita porra Vocês vão perceber Que vai demorar pra caramba Pra eles chegarem até O celeiro Tá Então relaxem Esse cachorro também não faz nada Né Que é interessante que ele fica latindo Pros aliens Vai lá Tem um ali Até que foi boa Eu ter entrado e saído Daquela casinha ali Do celeiro Porque daí É Dar um destaque no mapa Pra um stalseleiro Ó Tá vendo que eles estão bem devagar Eu não sei se dá pra se dar Espadado Dá? Não Não, 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 não dá Não Meu Deus do céu Eu não sei se eles tiram muita vida Mas Bom, esse daqui é meio chato Vocês ter que ficar Parado Esperando assim Por muito tempo Até que eles Tentem chegar lá Também vai demorar pra caramba Mas É O truque é bem esse Né Ó Esse daqui tá chegando perto Percebe? Você mata ele Mas ele reaparece no mapa Entende? Pegar um pouquinho de flecha Né É Não é tão difícil assim Não Eu tava Eu fiz muito drama Em cima desse Minigame Mas não é Não é difícil não Tá Eu não sei se Enquanto vocês olham pra ele Eles demoram mais Mas tem jogo que é assim Eles são bem trolls Alguns jogos O que eu recomendo pra vocês Mesmo Se vocês não quiserem fazer De uma forma tão chata Quanto é essa Mas é Delimitar Uma linha imaginária No seu mapa Que indique A hora A hora que você realmente Deveria matar Os aliens Se eles ultrapassarem Entende? E se bem que Uma coisa interessante É que mesmo que você Mate eles E você esteja pensando Ah, estou gastando flechas Você não tá, cara Eles te dão um flash A cada um que você mata Então Estou tudo ok Se bem que o cachorro Até ajuda Porque ele late Daqueles que estão Mais próximos Aê, ó Já morreram Não foi tão difícil assim Né, galera? Bom Aí a luzinha Do Malzona Vai sair Vai embora A gente vai conseguir Proteger Foi bom Eu acho Você não fez porra Nenhuma Diz que ia proteger Mas não faz porra Nenhuma, Romani Filha da puta A Romani Não, não ficou muito boa Esse nome Tudo bem E pra nossa Pra nossa recompensa É um nome Pote com Leite Imagina na vida real Você vai lá Você impede De que uma invasão De aliens Consiga pegar Suas vacas Tá mais importando Com a sua vaca Do que com você mesmo Entende? Qual que é a minha recompensa? Leite Agora me deu uma vontade De tomar leite Não sei porquê Mas tudo bem Bom, vamos lá Ela me chamou de De pequeno herói Tô tão feliz Tá É Tá Vamos esperar até o próximo dia Aê Segundo dia Manhã do segundo dia Agora a gente vai Para a noite Do segundo dia Vamos lá Não Não Se não querer É Isso mesmo Vai Logo Após vocês terem Feito isso Vocês vão encontrar Tchadam Isso daqui Essa tia vai fazer Um Ela vai entregar Leite Para poder Lá para a cidade Então E ela tá te oferecendo Uma Uma Viagenzinha Curta Até lá Ela quer que a gente Defenda ela De alguns bandidos Que possam passar ali Vamos lá Esse cavalo Que parece um poodle Ela não parece não Mas é eu que sou trouxa Vamos lá Ouvindo uma musiquinha legal Yeah Eu acho que Foi um time Faz tempo Ah Foda-se Eu 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 Matei O Seu José Ai Ai Meu pai Me ajude Eu Não Sou Nenhum Mané Eu Fiz O Que Dá Vai Pra Fazer Agora Eu Não Posso Rima Com Verbo Então Vai Tomar Meio Do Seu Olho Lá 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 Tá Vamos lá Logo que se chegarem aqui vão perceber que a passagem está barrada Hum O que será que aconteceu velho por que que por que que tá barrada essa passagem ai Vem tia me explica me explica vai Vai ó O que É Criança Criança prepare seu O seu ar que flecha Vamos lá Quando a gente chegar aqui vão ter alguns bandidos nos seguindo com cavalos muito escrotos Eles vão estar usando uma máscara E eu não tenho a menor ideia de quem sejam esses bandidos Não dá pra você saber quem são os bandidos assim É muito difícil no jogo inteiro Você vai ficar se perguntando quem são esses bandidos sabe Você olha pra eles Sabe Quem será que são esses bandidos Entende Quem será que são esses bandidos Eu não sei mas tô sentindo o cheiro de miojo Você está preparado Eles vão tentar pegar a gente atrás Vou tentar pegar a gente por trás Você tava pensando em piadinha né Eu entendi É só pra gente ficar atirando nos caras que tentarem acertar nossas O que vai acontecer é que é o seguinte Eles vão lá atrás da gente tentar acertar Nossas garrafas de leite Eu não sei quem são esses bandidos Aí quando eles ameaçarem de tentar acertar Vocês atirem neles Só se eles ameaçarem Você não precisa entregar todas as garrafas de leite Mas É bom né Você está fazendo um favor pra uma Garota Muito Tanto quanto Pixelizada Por isso você pode quebrar todos os leites dela Só que a gente não pode Então É vamos lá Vamos lá Não Ei Ei Filha da puta Eita caralho É acertei você Eita porra Eu que estou acertando meu Eu que estava acertando meus próprios leites Eu que estava assim estúpido Bom Não quebrei nenhum Então está ok Ae Estamos com todos os leites intactos Ah que legal Obrigado Yes Romane Mas Conseguimos a máscara de uma vaca Tá Ela ficou felizinha Conseguimos uma máscara de vaca Legal Interessante Ai Bom Agora vocês vão querer fazer Chame O seu cavalo Qual que era Só um segundinho Galera Bom Galera Logo que vocês terminarem aquela quest Do negócio lá De você ter que pegar Destruir Matar os caras lá Do mal Os bandidos Tão tenta pegar seu leite Volte no tempo E colete Um pouco de upi Para que você tenha o suficiente Para comprar Um pote De Poção Vermelha Isso mesmo Poção vermelha Então logo após ter feito isso Venha para o lado esquerdo Ao leste E pegue A Rola direita Perdão Que Esquerda Do meu ponto de vista Que eu estava naquela hora Não acho que eu sou burro Tá Relaxa Relaxa O O O O O O O Logo eu posso ter feito isso O que você vai querer fazer É simplesmente Ir rumo Nossa Tem que parar de usar essa palavra Por que eu não consigo usar Palavras Formais Naturalmente Especialmente quando eu estou muito cansado Dessa forma que eu estou hoje Bom Venha para a loja de Essa loja que tem um símbolo de um rupee E um escudo Eu acho que é um escudo aqui Eu não sei E compre Poção Verde Vermelha Perdão Ah Eu estou com a máscara Sempre É que a máscara ela sempre faz com que você Tira a máscara Filha da puta Aí ó Pronto Bem vindo Vamos lá Pronto Compramos aqui A poção Se lembre Não utilize ela Antes da hora Quero saber se eu ainda estou com o meu leite Não Mas eu estou com o meu novo pote Tá Meu pote Agora vocês vão querer fazer É Se destinar para o lado Leste Da Do Clock Town E ir diretamente para E sair da Clock Town Por esse lado Só para você ter um caminho mais rápido Para você não ter que ficar Ocupando seu tempo Andando por aí Chegando em lugar nenhum E é Bem isso Bom Fale com o tiozinho aqui Que guarda o lugar Guarda essa porta E saia do Do Da Clock Town Logo após ter feito isso Você vai encarar Esses outros bichinhos De novo Que a gente tinha visto Lá no templo Agora chame Seu cavalo Ae Depois de ter chamado A Epona Ela vai aparecer Se teleportar Suba nela E diga Foda-se Para o mundo O negócio Só que Por algum motivo não tá dando pra passar por cima tão rápido assim Oh, meu Deus do céu É, pô, nascer é muito trouxa, véi Cavalo, desordem Depois de você ter feito isso É só você pegar a sua... Sua lente das verdades Que você vai conseguir ver um cara aqui Ele tá perguntando que... Ele tá dizendo que tá chocado E disse que faz muito, muito tempo que... Ele tava tentando dar oi pras pessoas E ninguém tava... Todo mundo tava dando vácuo pra ele Na verdade é porque ninguém consegue ver ele, entende? Aí ele tá dizendo que ele tá se sentindo mal Que ele precisa de ajuda E que se ele tivesse algum antídoto A gente poderia ajudar ele E ele nos daria alguma coisa em troca Então o que a gente vai fazer é muito fácil A gente vai pegar a nossa poção vermelha E dar pra ele Aí Ah É isso mesmo? Vai lá, toma Aí faz o sonzinho de como se tivesse ganhado alguma coisa E ele se sente melhor E aí ele dá uma máscara pra nós Muito foda, eu gosto dessa máscara Por mais que ela seja feia pra cacete Ela é legal porque faz com que nenhum inimigo te veja Então cara, isso vai te ajudar pra caramba, entende? É só você chegar aqui Pegar a máscara E como exemplo eu vou mostrar esses bichinhos, ó Chegar perto deles, eles te veem, ó Você põe a máscara e eles também te veem Tá, vou dar exemplo com outro bichinho Esse daqui Tá, agora o que vocês vão querer fazer É seguir remo por aqui Vamos lá Nós vamos conhecer aqui uma nova área Que futuramente a gente vai visitar pra poder É, batalhar contra um outro bicho Nós temos nosso amigo Danpé Que também apareceu num outro jogo Agora você vai querer atravessar Esse cemitério Você vai chegar num local onde tem esse bicho aqui Você vai querer tocar a música Song of Awakening É, e era aquela lá que a gente prendeu no templo de De grama É cima, esquerda, cima, esquerda Ah, baixo Cima, esquerda, cima, esquerda Ah, direita Ah, isso Aí Depois de você ter feito isso ele vai acordar Ele vai começar a correr Por aí Logo depois de você ter feito isso Você vai ter que alcançar ele E batalhar com ele Numa batalha super épica Que não vai ser tão épica assim Vamos lá Eita porra Acerte ele com uma flecha Pra você poder É, não se atrasar muito assim Em relação a ele Não, 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 não Bicho, bicho, não Aí, ó Bicho, não precisa fazer isso Uti Pera aí Só um segundinho, galera Que merda Você pode usar uma flecha Pra poder Deixar ele Atordoado Outra vez que ele tenta... Ae, conseguimos. Uh, finalmente. Nossa, quase que eu morro pra esse bicho por causa da porra da configuração do meu controle. Meu controle é bom, o de Xbox é bom, só que eu configurei ele errado, que merda. Porque ele não é muito parecido com o de Nintendo 64, entende? Então, as coisas ficam muito difíceis pra mim. Bom, aí depois de ter vencido ele, eu não sei se vocês entenderam como é que é o padrão, mas assim, ele vai começar a correr. E ele vai dar a volta até chegar de novo aí nesse lugar. Quando ele chegar aí, ele vai se enterrar. Durante esse percurso, você tem que chegar até ele e acertar ele. Depois disso, ele vai cair e vai, de uma certa forma, perder. Quando chegar muito perto dele, ele vai começar a batalhar contra você. Mas enquanto isso, ele vai começar a correr de você, enquanto fogos vão te parar, fazendo com que você tenha que batalhar contra uns três bichinhos fracos. E quando eles morrerem, a passagem vai ser aberta. Você pode deixar ele atordoado com flechas, o que vai fazer com que você possa chegar mais perto dele, de uma forma mais rápida. Bom, logo depois disso, ele vai nos dar, vai abrir ali, uma passagem pra uma nova máscara. Muito foda. E agora ele disse que ele vai ir dormir. E que agora nós somos os capitãs. E aí, ele todo felizinho da vida com esse sorriso escroto. Vai fazer um efeito meio chato, que eu não gosto desse efeito. Porque é muito simples, e eu acho que o N364 tinha capacidade de mais coisas. E tchabau? Não, não. E tchabau? Aí. E ele vai dormir. Sim, sim. Galera, esse episódio eu fiquei muito, sei lá, muito cansado, qualquer coisa do tipo. Desculpa, acho que eu já falei isso, mas desculpa. Eita porra, vai se foder, pelo amor de Deus. Vamos lá. Aê, vamos lá tentar de novo. Acho que eu ia precisar subir aqui mesmo. Aê. Pronto. Vamos pegar aqui esse tesouro. E dentro desse tesouro vai ter nada mais, nada menos que. A máscara do capitão. Yes. Agora a gente vai poder controlar algumas coisas legais aqui. Bom, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui, tá? Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um gostei. Se vocês realmente gostaram do vídeo, por favor, deixem um favorito. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua visitação. Se você é novo aqui no canal, por favor, se inscreve aqui. Pra que nos próximos vídeos a gente possa estar... Tô falando merda, peraí. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um gostei. Se vocês realmente gostaram, por favor, favoritem esse vídeo. Mas se vocês não gostaram, por favor, deixem um não gostei. Mas escreve nos comentários o porquê você não gostou. Pro meu próximo vídeo tá melhorando. E é isso, pessoal. Se você é novo aqui, por favor, se inscreve no canal. Só que esse barulhinho é muito chato, cara. Esse barulhinho é muito chato, mas... Só que dê uma olhada no conteúdo do meu canal pra você saber em quem você tá se inscrevendo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua visitação. Espero que vocês vejam no próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho